Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui e a aula de hoje é uma daquelas aulas que é um conteúdo, um dos conteúdos mais pedidos no meu canal, né? Que tenho recebido vários pedidos de como a gente vai saber tocar no teclado como saber as notas da escala pentatônica, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, né, a respeito disso é que a escala pentatônica, eu vou escrever aqui na folha, tá? Já lembro vocês que todo esse conteúdo aqui eu vou deixar o meu WhatsApp na tela, tá? E pra você ter todo esse conteúdo que eu for passar nessa folha você vai me chamar no WhatsApp, tá bom? E vai mandar uma foto da sua inscrição no meu canal, tá? Pra você ter todo esse conteúdo, eu vou passar ele gratuitamente pra todo mundo, sem exceção, tá? Mas é um conteúdo riquíssimo Você vai ter que mandar uma foto da sua inscrição no meu canal, tá? Vai ali no meu canal, né? Você vai ali, se inscreve no canal se ainda não for inscrito Ativa lá o sininho, tá? Coloca o sininho ativado E bate uma foto e manda no meu WhatsApp, né? Me pedindo esse material que aí eu vou mandar pra você, tá bom? Vamos fazer uma parceria Uma troca desse conteúdo riquíssimo Que ninguém ensina E eu vou te passar isso minuciosamente E eu sei que é uma aula muito, muito procurada, tá? Você vai aprender de verdade O que é escala pentatônica E como fazer com exemplos aqui nessa folha Nesse material que eu vou fazer em tempo real Vamos lá então entender tudo isso que eu vou passar pra vocês, tá? Vamos lá então junto comigo, tá? Estou escrevendo aqui, ó Escala pentatônica Perfeito? Bom, vamos entender primeiramente a definição Escala pentatônica, né? O próprio nome, ele já fala, né? Ela vem do penta, né? Vem do penta O conceito principal da escala pentatônica, né? É um apanhado, né? É uma junção de cinco notas na escala maior, né? A gente sabe que as escalas normais, né? Elas têm sete notas Sete notas As escalas, né? As escalas maiores, certo? Sete notas Quais são? Dó Ré Mi Fá Sol Lá E Si Perfeito? Escalas maiores São as sete notas Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Si Lá Sol Fá Mi Redó Indo e subindo, né? Ok? Só que quando a escala deixa de ter sete notas E passa a ter cinco notas, né? Ela recebe o nome de Penta Ok? Preste bem atenção Ok? Quando a escala maior Estou falando de escala maior, tá? Quando a escala maior deixa de ter sete notas E passa a ter cinco notas Escala Com Cinco notas Ela passa a se chamar Penta O Penta Quer dizer Cinco Certo? Lembra do Penta Campeão Penta Campeão Mundial Que o Brasil é Penta Campeão Cinco vezes Campeão do Mundo Cinco notas na escala Escala com cinco notas Penta Tônica Ok, pessoal? Escala Penta Tônica Tá? Se você nunca ouviu falar dessa escala Penta Tônica na vida, tá? Ela Ela vai fazer uma sequência, tá? Uma sequência de notas Referente a graus, tá? E eu vou te explicar isso Mais pra frente aqui, tá bom? Um detalhe interessante, tá? O que que é? A gente vai trabalhar nessa escala Os graus, tá? Os graus E quais seriam os graus Dessa escala pentatônica Maior? Seria O primeiro grau Seria o segundo grau Seria o terceiro grau Seria também O quinto grau E também O sexto grau Certo? Escala com cinco notas Penta Tônica Os graus da escala Penta Tônica Penta Tônica Graus Olha que interessante isso aqui, ó Se você ainda não deu o seu joinha Se você ainda não deu o seu joinha Não deixe de dar o seu joinha É muito importante o seu joinha, beleza? Graus da escala pentatônica Em toda a escala maior, tá? De dó De ré De mi De fá De sol De lá De si Eu vou te dar exemplo depois, tá? Por isso que esse conteúdo é top Primeiro grau Segundo grau Terceiro grau Quarto grau E sexto grau O que você vai ter que decorar? Primeiro, segundo, terceiro, quinto e sexto Essas são os graus da escala pentatônica Os únicos graus que não terão Na escala pentatônica, né? Os únicos graus que não terão Vou até abreviar Aqui, ó Vou fazer aqui, ó Vou abreviar Todo esse conteúdo depois Você me pede no WhatsApp Juntamente com a foto da sua inscrição no meu canal, tá? No caso O quarto grau E Sétimo grau Não tem Na Escala Pentatônica Perfeito Quarto e sétimo grau Não existe na escala pentatônica Maior Perfeito? Os graus existentes são Primeiro, segundo, terceiro, quinto e sexto grau, tá? Falando um pouco mais sobre teoria, tá? O primeiro grau O primeiro grau se dá o nome de Vou escrever aqui, ó Tônica É a principal nota, ok? Primeiro grau Tônica A segunda se dá O nome de maior Pode falar Pode-se falar Segundo grau maior Tá? Terceiro grau Também Maior Quinto grau Justo Ou justa Bota justa, tá? Quinto grau justa E sexta Maior Definições teóricas, tá? Primeira tônica Segunda e terceira Maior Quinta justa E sexta maior Ok? Mais uma vez Primeiro grau Tônica Segundo grau Maior Terceira Grau Maior Quinta justa Quinto grau Justa Sexto grau Maior Essa é a definição Beleza? Bom Sabendo-se isso A gente vai montar as escalas, né? E como é que a gente faz isso? Eu vou trocar de folha Vou pegar uma nova folha aqui Essa aqui vocês Depois eu vou fotografar E vocês vão me pedir isso Mediante Vocês me chamarem no WhatsApp Que tá sempre na tela Vocês se inscrevem no canal Ative o sininho E bate a foto da inscrição no canal Que eu mando essa folha gratuitamente pra vocês pelo WhatsApp Tá? Vamos lá então Fazer as escalas maiores Tônicas, né? Então quais são as notas, né? Lembra que eu falei pra vocês Que na escala Escala maior São as sete notas Porém a pentatônica maior São as cinco notas, né? Então a gente vai fazer aqui, ó Primeiramente Exemplos, tá? Vou botar aqui, ó Escala Eu vou anotar o máximo possível Pra tentar discriminar O mais O máximo possível Pra ensinar vocês, tá? Escala maior Pentatônica Perfeito Beleza, pessoal? Escala maior Pentatônica Uma aula que pode demorar um pouco, tá? Mas é teoria pura, tá? E é um conteúdo que ninguém passa E eu tô passando isso de bandeja Vamos lá, então A escala de dó maior Ela não tem nenhum acidente O que que eu falo? Acidente Sustenido Ou bemol São acidentes Certo? Acidentes Musicais, né? Acidentes musicais Não é acidente de carro, de moto e de bicicleta, né, pessoal? Beleza? Vamos lá A de dó maior Vamos fazer a escala de dó maior, tá? Vamos ver se cabe tudo aqui pra vocês, tá? Vamos lá Junto comigo Escala de dó maior É dó Ré Mi Fá Sol Sol Lá E Si Perfeito? Vou fazer tudo aqui pra separar Bom Eu acabei de falar pra vocês Na folha anterior Que toda a escala pentatônica Certo? Vai ser tocada As seguintes notas Primeiro grau Segundo grau Terceiro grau Quinto grau E sexto grau Ou seja Primeiro, segundo, terceiro, quinto e sexto O que que a gente faz aqui? A gente coloca agora aqui os graus, ó Primeiro grau Segundo grau Segundo grau Terceiro grau Quarto grau Não Quarto grau Não X Não consta na escala pentatônica Quinto grau Sim, consta Sexto grau Consta Também Sétimo grau Lembra que eu falei Não tem na escala pentatônica Perfeito? Já fiz o X aqui E já vou facilitar a tua vida Ou seja Acabamos de descobrir Como se faz a escala maior De dó maior Pentatônica Que legal Que explicação fácil e simples Dó Ré Mi Sol Lá Lá Sol Mi Ré Dó Essa é a escala pentatônica De dó maior Vamos ouvir isso no teclado Você vai ouvir o som, tá? Ouça só Dó Ré Mi Sol Lá Lá Sol Mi Ré Dó Ok? De novo Dó Ré Mi Sol Lá Sol Lá Mi Ré Dó Beleza? Agora vamos para a próxima escala Que é A escala de Ré maior Então vamos lá A escala de Ré maior Ela vai começar com a nota Ré Mi Eu vou conferir aqui no teclado, tá? Fá Sustenido Sol Lá Conferindo Si Ré Mi Fá Sol Lá Si E dó Sustenido Olha só Temos dois sustenidos Na escala maior As sete notas, né? Porém, a gente vai tocar a pentatônica Dito isso Eu vou botar o quarto grau aqui, ó Já pra gente lembrar Certo? Aí você já vai eliminando de cara Olha só O Sol Tchau pro Sol Quarto grau Sétimo grau Tchau pro Dó Sustenido Percebe a facilidade? Ou seja, como é que seria a escala pentatônica de Ré maior? Ré Mi Fá Lá Si Si Lá Fá sustenido Mi E Ré Tudo isso tá na folha pra vocês Agora eu vou digitar E escrever as próximas escalas Vamos lá comigo Organizadamente Mi Nota Mi Vou já botar aqui, ó Começando com cada nota, né? Fá Sol Lá Vai ficar bem bonito E Si Tá, pessoal? Quem tá gostando Já comenta aí No lado, no chat Ao vivo Comenta nos comentários embaixo Quero saber de vocês aí Como é que tá sendo a experiência? Tá legal? Dá pra entender dessa forma? Tá bem explicado? Me dá o feedback, pessoal Aí nos comentários, tá? Quero muito saber aí de vocês nos comentários Se você ainda não deu o seu joinha, né? Uma das regras que é padrão É o seu like nesse vídeo, né? A sua inscrição no canal aqui Se ainda não é inscrito Independente do instrumento que você toca Isso aqui, ó É de muita valia Compartilha em grupos de WhatsApp Compartilha em grupos de Facebook Compartilha esse vídeo geral Manda esse vídeo pra uma pessoa que você conhece Pelo WhatsApp Manda esse link, pessoal É algo assim que a pessoa vai te agradecer Com certeza, tá? A gente tem mais de 90 mil pessoas inscritas no nosso canal Imagina se essas 90 mil pessoas Mandassem pra cada pessoa Seriam 180 mil pessoas atingidas, né? Com esse ensinamento que eu tô te passando Que nenhum professor passa Então, vale muito a pena E se você quer esse conteúdo que eu tô fazendo aqui Não se esqueça Meu WhatsApp tá sempre na tela Você vai bater uma foto Da sua inscrição no meu canal Ativa lá o sininho, tá? Bate uma foto da sua inscrição no meu canal E peço pra vocês, né? Bate a foto Me manda no WhatsApp Que eu te envio esse conteúdo aqui Mas depois você não saia do meu canal Fique sempre no meu canal, né? Porque eu coloco aulas Segundas, quartas e sextas-feiras Às 8 horas da noite Ou seja, você só tem a ganhar Sendo inscrito e sendo inscrita no meu canal Combinado? Vamos pra próxima escala de Mi maior Vamos lá Mi O Fá é sustenido Ok? Fá sustenido Mi, Fá, Sol O Sol é sustenido também Lá Vamos fazer junto Si Dó Dó sustenido E Ré Sustenido Conferindo Mi, Fá, Sol Lá, Si Dó sustenido Ré A última nota é a oitava, né? Que no caso seria Dó e Dó Ré e Ré E Mi e Mi Isso a gente não coloca Coloca sete notas Vamos de Fá Fá Sol Lá, Fá Sol Sol Lá Si bemol Si bemol Dó Ré E Mi Depois vem Depois vem o Fá Vamos para a de Sol Sol Lá Estou conferindo, tá? Para não ter erro Sol, Lá, Si Dó, Ré Um atrás do outro Pode parecer um pouco simples, tá? Mas não é simples É desencargo de consciência Mi E o Fá Que é sustenido na escala de Sol O Lá Lá Si Dó Sustenido Ré Mi Fá Fá Sustenido Opa E Sol Sustenido E agora a escala de Si Si Dó É sustenido O Ré É sustenido Se ainda está ganhando de quebra Uma sessão de escalas, hein? Olha só Mais um presente para vocês, né? O Mi Sem nada Depois vem o nosso amigo Fá Sustenido Sol Sustenido E Lá Sustenido Deixa eu conferir Perfeito E agora a gente já vai fazer aquela jogada de sempre Quarto grau E sétimo grau Não tem na escala maior pentatônica Tchau Tchau Quarto grau 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 Sétimo grau também não tem Vamos dar um tchau para eles Tchau Sétimo grau Tchau Sétimo grau Tchau, sétimo grau Tchau, sétimo grau Tchau, sétimo grau Agora a gente tem todas as escalas maiores Pentatônicas Aqui nessa super tabelinha Que eu passei pra vocês, tá? Vamos conferir como é que fica Agora já fizemos ali dó A de ré, vamos conferir a de mi? Vamos ver Mi, fá, sol Si Dó sustenido Dó sustenido Si, sol sustenido Fá sustenido e mi Beleza? Vamos conferir a de fá Fá, sol Lá, dó Ré Ré, dó Lá, sol Fá Serve isso pra treinamento Tanto mão direita como mão esquerda, tá? Próxima escala de sol Sol Lá Lá Ré Mi Mi Ré Si Lá Sol Beleza? Ok? Escala de lá Lá Si Si Dó Mi Fá Sustenido Fá sustenido Mi Dó sustenido Si E lá E por fim a escala de si Si Dó sustenido Ré sustenido Fá sustenido Fá sustenido Fá sustenido Sol sustenido Fá sustenido Ré sustenido Dó sustenido E Si Perfeito? Quem gostou dessa aula Dá o seu joinha Porque Esse conteúdo que eu passei hoje pra vocês É de extrema importância Juntamente com a iniciação dessa folha Falando sobre a escala pentatônica Falando sobre as escalas maiores que são 7 Depois a explicação O porquê de pentatônica O que tem o significado Que vem do 5 penta E depois essa junção aqui Mostrando pra vocês Tudo isso Tá pessoal? É show Se esse vídeo Se esse vídeo Chegar Se esse vídeo chegar Nos 10 mil likes Eu vou fazer Uma aula Tocando essas escalas pentatônicas Mão direita E mão esquerda E as mãos juntas Esse vídeo vai ter que chegar A 10 mil likes Eu vou Liberar uma aula Completa Gratuita Pra todo mundo Eu vou fazer As escalas pentatônicas Na mão direita Tocada no teclado Na mão esquerda Tocada no teclado E vou unir E vou fazer Esse exercício Completo Liberado Gratuitamente Por isso que é importante O seu joinha nessa aula Eu tenho certeza Que essa aula aqui Ela vai Com certeza Passar aí De 50 a 100 mil Visualizações Então Se chegarmos Nos 10 mil likes Nessa aula Eu vou dar Uma continuação Nessa aula De pentatônica Pra vocês Então Deixa o teu like Beleza? Não se esqueça Então Se você gostou Esse vídeo Se foi útil Pra você Dá o seu joinha Pra engajar Muito, muito importante O seu like Se inscreve no canal É importante A sua inscrição Porque Se você quer Essa folha aqui Se você quer Essa folha aqui Gratuita Você vai me chamar No whatsapp Que tá na tela Bate uma foto Da sua inscrição No meu canal Tem que tá escrito Tem que tá com o sininho Ativado Manda pra mim Que eu te envio Essas folhas Gratuitamente E de quebra Você já se inscreve No meu canal Né? E não esquece Do teu like Tem que dar o like No vídeo Não se esquece Tá bom? Deixa o teu comentário Pra você Que tá assistindo agora Ao vivo No chat Deixa os comentários Aqui Que eu tô sempre respondendo Tá bom? E também Embaixo do vídeo Você pode deixar O seu comentário Tá bom? Esse tipo de conteúdo É um conteúdo Que eu indico Tá? E é um curso Que eu adquiri Sobre Teoria musical E harmonia Tá? Um curso Que eu indico Também aqui embaixo Um curso sobre harmonia E você Que toca teclado Que toca piano E quer saber mais Sobre o meu curso De teclado completo Tá? Eu tenho o curso De teclado Do zero ao avançado Pra você Que ainda não é meu aluno Ainda não é minha aluna Eu tenho aqui A chance Pra você Girar a roda da sorte Do meu curso de teclado E conhecer O curso E também Girar a roda E ter a oportunidade De ganhar um super desconto No meu curso completo Aprendendo teclado Beleza? Fico por aqui Nessa aula de hoje Espero que todos vocês Tenham gostado E um lembrete muito especial Aqui do lado Tem dois Dois cards Tá? Dois cardzinhos Aqui Pra você Acompanhar uma aula Que eu falo também Sobre as escalas Tá? Muito Muito legal Sobre memorização Escalas com sustenido E com bemóis Tá? Muito legal Vai lá Clica ali Que você vai ver mais Muito show Beleza galera? Forte abraço aqui Do professor Evandro Nunes Nos vemos Nas próximas aulas E dicas Valeu Tchau tchau